Mistério! Jovem desaparecido encontrado morto! Ele foi encontrado morto no Matagal, no Pulvado Brasília, em Coqueiro Seco. Quem foi pra lá? Arão José, direto. Era por volta das 17 horas quando o drama dessa família foi encerrada da pior forma. O corpo do jovem José Daniel Gomes Oliveira foi encontrado, mas ele já estava sem vida. Possivelmente assassinado aqui nessa localidade, que é um matagal que fica no Pulvoado Brasília, aqui em Coqueiro Seco. Vou conversar aqui com o integrante da guarnição da Polícia Militar, a primeira que chegou aqui ao local e que confirmou o fato. Sargento, esse jovem estava desaparecido há quanto tempo? Esse jovem estava aparecido desde sexta-feira passada. Como foi que vocês conseguiram localizar o corpo dele aqui? A gente foi informado via Copó, que a população tinha localizado um corpo aqui no bairro Brasília, aqui no Matagal. E chegando no local a gente constatou realmente que estava o corpo já em óbito. Inclusive, por ter passado mais de 24 horas, possivelmente desde o dia que ele desapareceu foi o dia que ele morreu, o corpo já está em estado avançado de decomposição? Com certeza, o corpo já está com mau cheiro no estado de decomposição. A família está aqui, também já fez o reconhecimento, o pessoal não quer conversar com a imprensa, até pela situação que eles se encontram. Eles chegaram a comentar alguma coisa? Como ele desapareceu? O que ele tinha saído para fazer? Segundo o familiar, ele tinha saído para comprar o cigarro e dessa saída não retornou mais. E a família estava à procura quando hoje foi identificar que ele estava aqui nesse local, já nesse estado. Alguma linha de investigação? A família passou alguma informação que possa ajudar nas investigações? A segunda família disse que não tem envolvimento com droga, né? Disse que ele gostava de tomar uma cachaçinha, mas não tinha envolvimento. E daí a gente não tem mais informação. Os moradores aqui também parece que escutaram na última sexta-feira, né? Os disparos que ocorreram aqui nessa localidade. É, alguns moradores disseram que escutaram dois disparos na sexta-feira, que pode ter sido justamente no caso aqui, né? No caso desse jovem. Qual o procedimento agora? Vocês estão aguardando quem? Estão aguardando o ML e o IC para remover o corpo, né? Para a família depois fazer o sepultamento. É, obrigado pelas informações, sargento da guarnição, aqui do 8º Batalhão. É a guarnição coqueiro seco. Segundo a família, não tinha nenhum problema, gostava apenas de tomar sua cachaçinha, mas isso não incomodava ninguém. Então, o que teria provocado a sua morte, né? O que, quem teria praticado esse crime, essa brutalidade? Então, se você tiver alguma informação que possa ajudar no esclarecimento desse fato, ligue para o Disque Denúncia através do 181. Ou, se preferir, você pode procurar a delegacia aqui mesmo, de coqueiro seco, e passar as informações para que, pelo menos, a dor da perda dessa família seja amenizada com a descoberta das pessoas que praticaram esse crime.